Ao contrário do Gão no Carnaval, tá parecendo que essa história de Hulk no Atlético não é fantasia. Né, porque você foi fantasia, trajado de incrível Hulk. Hulk original, né? Original. O Hulk verdadeiro, o que ganha, o que vence, né? É, vamos ver, Fael. Eu quero saber, porque você tem informações aí, inclusive de valores pedidos anteriormente pelo Hulk, não é isso? Em que pé que tá essa situação do atacante, Fael? Isabel Guimarães, vamos por ordem cronológica. O São Paulo chegou no Atlético, ele passou uma lista extensa de nomes. Um desses nomes era o do Hulk, né? O Alexandre Maros, na época, foi negociar com o Hulk, sondou o jogador e a pedida era algo em torno de 2 milhões de reais por mês. O Hulk ganhava muito dinheiro na China, era algo, assim, surreal pro futebol brasileiro, pro futebol até de outros países, já que a China vinha trabalhando com valores muito acima do mercado. E, atualmente, essa pedida está muito mais, muito, mais, muito, mais, muito abaixo do que ele pediu em julho de 2020. Como o pedido assustou em 2020, o Atlético nem prosseguiu com as conversas. Nesse momento, a Marisa, que é a advogada até conhecida mais pelo caso do Robinho, ela sentou pra negociar valores com o Atlético por causa do Robinho e a forma como o grupo que está gerindo o Galo tratou o negócio e encantou a advogada, né? O empresário, ele acha que é português, é o Nuno, Nuno Gomes, se eu não me engano. Ele conversa com ela também, com o Hulk. É o projeto que mais agradou o Hulk até o momento, é o do Atlético, né, o Bel? Ele está com a idade, Bel, de 34 anos, faz 35, dia 25 de julho de 2021, ele faz 35 anos, 25 de julho, cada dado especial pro Atlético, que a gente levantou a taça da Libertadores. É aquele negócio, o jogador nessa faixa de idade, o Ronaldo sabe bem, ele oscila muito e seis meses muda muita coisa. Então é arriscado com um valor alto, né, um contrato pra um jogador dessa idade, um contrato muito alto, mas, Bel, eu acho que é o cara, eu acho que faltou no time do São Paulo e o cara, e eu falei isso no pós-jogo do Camisa 12 algumas vezes, faltou um jogador mais experiente, mais cascudo, com talvez até um aço internacional que o Hulk tem esse status também, que teve as grandes transferências da história do futebol mundial. Eu acho que seria um grande nome, principalmente, Bel, pra trabalhar a imagem, claro, associando o marketing, todas as variantes possíveis no marketing, tudo que existe fora das quatro linhas. E aí você já começou aí, né, marqueteiro do AE. É, só tem, imagina, uma vez, sabe o JQuest daqui de BH? O JQuest chamava JQuest, teve que mudar porque a Ana Barbera chegou junto, né? Sim. Vá usar a imagem do Hulk aí, sem conversar com o povo lá fora, viu, velho? Vá usar pra você ver, daqui a pouco não chega um negocinho aí. Coma, cuidado com isso aí. Obviamente, com o Atlético tomaria esses cuidados, né? O Leandro Figueiredo é um cara bem de guerra no mercado, não daria esses vacilos aí. Mas eu acho que, Bel, você pode trabalhar de diferentes maneiras, isso aí até pra atrair a criançada, já que tá esse boom de heróis em todo mundo aí, dá pra trabalhar muito bem sim. O Atlético trabalhou muito mal a imagem dos astros que passaram aqui na década passada. Agora, com relação à idade, Fael, eu discordo um pouquinho de vocês, isso varia muito de jogador pra jogador. Tem jogador novo aí que não tem a força do Hulk, né? Como se diz. E os caras, eles não dão sangue aí como Hulk. O Hulk, não. Ele realmente vai fazer 35 anos, mas é um jogador que certamente tem se cuidado bastante. A gente tá vendo os números dele aí. Ele tá jogando em alta performance ainda. Pode ser uma coisa boa pra Atlético, até nível de março também. Mas agora, com relação à ação, eu acredito que ele pode desempenhar muito bem aqui ainda. É, minha dúvida é se aguenta o ritmo intenso do time do São Paulo. Mas se eu tivesse o poder da Caliente, é um jogador que eu traria, sim. É isso aí. Agora, não tem, Ronaldo. Então, eu vou acionar o Fael. Coloca essa arte, Nath. Chegou a arte aí do Hulk. Com os números do Hulk, pro Fael analisar. Daqui a pouquinho a gente vai falar de América. Aí, Fael, aí nós temos alguns números do Hulk. Então, ele tá sem clube. Cruzeiro, soltando o Givanildo e o Galto também, né, Bel? O Givanildo que calça chuteiras. Ele é de Campina Grande, da Paraíba. E, Bel, ele começou a carreira como lateral esquerdo lá atrás, bem lá no Vitória, né? Depois, esteve no futebol japonês, se destacou no Porto, foi eleito o melhor jogador da temporada, quando chegou lá. Foi ídolo no Porto, grandes conquistas, grandes feitos. E depois, grandes transferências também, grandes valores envolvendo o Hulk. Ele faz algo que o Guilherme, comparando, claro, cada um, né, carreiras à parte, o Guilherme faz na base, de atuar na direita puxando pra canhota. Eu gosto demais quando o jogador faz isso, com a perna invertida, ou na esquerda puxando pra perna direita, ou na ponta direita puxando pra canhota. Depois da Rússia, onde foi vítima também de manifestações racistas, né, uma passagem que eu considero até infeliz, lá na Rússia, por tudo que envolvia, ele foi pra China, nesse período em que o futebol chinês tá querendo popularizar, né, expandir o seu futebol, levar um pouco de experiência diferente, mudar até a característica de jogo. E lá foram grandes valores, mas pouco holofote, né, Bel? Porque o futebol chinês não é acompanhado como as grandes ligas europeias, por exemplo. Então, o Hulk estava mais sumido, vamos dizer assim, e tem a passagem dele pela seleção brasileira. Ele esteve naquela Copa América de 2016, a Copa América centenária, até com o Elias, que era jogador do Corinthians até então, com o Ricardo Oliveira também, na Copa de 2014, com o Jô Bernard, com o Vitor, teve sua passagem importante pela seleção brasileira também. É experiente cascudo, e eu acho que, repito, faltou um cara cascudo. O São Paulo pediu muitas contratações em 2020, mas se você pensar, o Everson, o Leocena, Buenino, até o jogador Natan, até os jogadores mais de nome, como o Vargas, não tem essa experiência, essa casca, como a gente fala no futebol, que tem o Hulk. que tem o Hulk. Obrigado. Obrigado.